Aí olha aqui ó, eu sou o único que sobrou e agora também estão tentando me matar, é uma novela mexicana O Senhor lhe disse, saia, fique no monte na presença do Senhor que o Senhor vai passar E aí vai até o verso 14, Deus diz para ele, não, eu tenho mais 7 mil que não dobraram os joelhos Você imaginou? Deixa eu te contar uma coisa aqui que vai te chocar Sabe a dor que você está vivendo hoje, o problema que você está vivendo hoje? Se você é aqui de BH, só de BH tá? Se você é da minha cidade, eu te garanto que hoje o que você está vivendo, por mais difícil que seja Tem milhares de pessoas vivendo, milhares de pessoas vivendo Você sabe para quem eu vou ligar, quando eu acabar aqui essa mensagem? Para uma mãe e um pai, que a filha de 16 anos se matou anteontem O que é que eu vou falar para eles? O que é que eu vou falar para você? O que é que eu tenho para dizer para as pessoas? Gente, eu só tenho uma coisa para te dar É a única coisa que eu tenho na minha vida É o Evangelho E o Evangelho é uma boa notícia E sabe qual é a boa notícia? Em Cristo Mesmo diante do cenário mais horrível Nós somos mais que vencedores Tudo que é apagar esse nome Tudo que é tirar essa identidade de nós Mas nós não podemos aceitar a posição de vítima Nós não podemos Sabe o problema que você está vivendo hoje? Tem milhares vivendo a mesma coisa E pior E pior Só que o diabo dá para a gente esse sentimento Que a nossa luta é única Não, só eu estou vivendo Só eu estou vivendo essa luta Só eu estou lutando contra esse pecado Só eu estou tendo esse pensamento de morte Só eu estou com um pensamento depressivo, suicida, de ansiedade Só eu não estou dando conta do casamento Só eu Mentira! Elias estava nessa Só eu Deus falou assim Aqui, eu não disse para você Elias Eu tenho sete mil igual a você, tá? Sete mil Então sai desse vitimismo seu aí Que eu posso dispor de você a hora que eu quiser E chamar qualquer um dos sete mil Você não é a última Coca-Cola do deserto não, senhor Sai daí Deus está dizendo para a gente hoje Sai dessa caverna Sai desse lugar de vítima É isso que está aqui na palavra dele Aí, olha o que diz o verso 15 O senhor disse Volte pelo mesmo caminho de Damasco Volte É hora de voltar, gente Voltar ao primeiro amor Voltar à leitura da Bíblia Voltar para a igreja Eu declaro aqui Em nome de Jesus É a minha oração Que este seja O último culto Não dessa pandemia Mas da minha vida O último culto Que eu vou pregar Sem gente aqui É muito ruim É muito ruim Tem ninguém Filma aí Filma aí Filma os bancos aqui Olha aí Olha aqui, gente Em nome de Jesus Nós vamos ver esse lugar aqui voltar E em nome de Jesus Nunca mais Nós vamos ver isso aqui acontecer Agora, eu posso ficar aqui e falar assim Ai, eu estou sofrendo tanto Porque não tem ninguém Tem milhares que estão fazendo culto sozinho também Eu tenho que aguentar Eu tenho que vir para cá Ei Você está aí sozinho Cristo está dizendo para você Volta Volta o primeiro amor Volta a orar em línguas Volta a evangelizar Volta a me buscar Volta Tira esses títulos Que você colocou na sua cabeça aí Que não tem nada disso O Senhor te ama E Ele está te chamando para sair dessa posição hoje Saia O que mais? O que mais que a gente vê aqui nesse texto? A gente vê aqui no verso 17 Chegando lá Unja Jeú Filho de Nisi Como rei de Israel E unja Eliseu Filho de Safate Para suceder você Como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú Gente, de cara Sabe o que Deus fez com o Elias? Eu já vou nomear seu substituto Só para te mostrar Que você não é o Leonel Messi Nem o Cristiano Ronaldo Eu consigo fazer novela sem você Eu coloco o outro E outro, hein? O substituto do Elias Fez o dobro de milagres do que o Elias fez Eliseu fez 14 milagres Elias fez 7 Então nós temos que entender, gente Que não adianta Essa posição de vítima Nunca vai tocar o Senhor Olha o verso 18 No entanto Eu fiz sobrar 7 mil em Israel Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal E todos aqueles cujas bocas não o beijaram O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida Mas nós temos que ser uma geração Que não se dobra ao vitimismo Nós temos que ser uma geração Que olha tudo isso Reconhece que o quadro é terrível Reconhece que estamos enfrentando lutas Mas não aceita Perder a identidade Que Cristo te deu Lá na cruz Ah não Agora eu não sou mais que vencedor não Agora eu sou mais do que ferrado Agora eu sou mais do que sozinho Agora eu sou mais do que endividado Agora eu sou mais do que Mentira É mentira É mentira Ou então vamos pegar Romanos e vamos mudar Hã? Vamos arrancar a Bíblia e jogar fora? Não Não E aí do verso 19 em diante a gente vê Elias voltando E treinando Eliseu Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui O Batman O Homem-Aranha E o Super-Homem São três super-heróis Que eu sempre li Muita revistinha deles Eu colecionava quando eu era criança Até hoje Com quase 50 anos Eu vejo todos os filmes Eu curto muito Curto muito mesmo Marvel DC Eu assisto anime Eu assisto filme Eu vejo Eu sou gente, tá? Nós somos Não se engane não A gente é ser humano Mas você sabe o que eu descobri Sobre todos os super-heróis? Todos Todos eles Foram vítimas Mas eles não se conformaram Com a sua história de vítima E decidiram Usar a dor Pra se tornar super-heróis Eu posso contar aqui pra você A história do Batman Do Homem-Aranha Eu posso contar pra você A história do super-homem As histórias em quadrinhos Mostram Que todos esses heróis Antes de virarem heróis Eles eram Pessoas Que não tinham nada Pra serem heróis E na vida real E na vida real também Você pega um Nelson Mandela Nada pra ser herói Nada Eu nunca vi um sepultamento Com mais gente no mundo Eu nunca vi O cara ficou Vinte e tantos anos Na cadeia Eu posso falar aqui De tanta gente Gandhi Gandhi O cara libertou O país dele A Índia Da colonização inglesa Sem dar um tiro Porque ele lembrou Os indianos Que eles não eram ingleses Eles tinham que ter orgulho Da nação deles Gandhi é idolatrado No mundo inteiro Martin Luther King Jr Lutou pelo direito Dos negros Nos Estados Unidos Veio de uma história Terrível Se levantou E hoje Eu já estive Em trinta e oito Estados dos Estados Unidos Os Estados Unidos Tem cinquenta estados Eu já estive Em trinta e oito Não teve uma cidade Que eu entrei Nos Estados Unidos Que não tivesse Uma praça Uma rua Ou uma escola Com o nome Doutor Martin Luther King Jr Por que O cara Não aceitou Ser Vítima Ah E eu sou negro Então eu tenho que aceitar O racismo E viver Não Não A minha Bíblia diz Que eu sou mais que vencedor Eu vou pra frente Vou pra cima E ele achou Uma outra doida Dona Rosa Parks Dona Rosa Parks Uma senhora Negra Que entrou dentro De um ônibus E sentou no lugar Onde só podia sentar branco Aí deu maior confusão Aí o Luther King Foi defender ela E virou isso tudo Aí que nós vimos A ponto dos Estados Unidos Ter Recentemente na sua história Um presidente negro Que pra aquele país É algo Fora do normal Porque a história Da segregação Era muito grande Mas isso requer É o que? Uma pessoa Sair da posição De vítima Saia Saia hoje Mas eu quero terminar Falando uma coisa pra você Como eu disse pra vocês Que eu gosto De história em quadrinho Gosto de filme De super herói Eu também acompanho Muitos vilões Os vilões Os inimigos Do Batman Do Homem-Aranha Do Super-Homem É Todos os inimigos Sabe o que eu descobri Sobre eles? Também Também foram vítimas Mas Escolheram Passar a dor Pra frente Ao invés De Resolvê-la Foram feridos E resolveram ferir outros Mas eu conheço gente Que foi ferido E resolveu levar cura Pros outros Resolveu levar Benção Resolveu levar Transformação Pra pessoas Que já não estavam Suportando mais Então Ou você salva As vítimas Ou você vive E morre Como uma vítima Quem é você? Vítima Ou vitorioso? Vítimas Não tem nome Você já viu isso? Você pega um jornal Pra ler Tá assim ó O senhor José da Silva São de 40 e poucos anos Estuprou Três vítimas O nome do estuprador Aparece Mas não aparece O nome da vítima Não queira Esse lugar de vítima Não existe nome Pra vítima Vítima é nada Vítima é uma pessoa Que sofreu uma injustiça E ao invés de falar Peraí Isso aqui é um fato Que aconteceu Mas eu não sou definido Por esse fato Eu já contei aqui uma vez Uma irmã chegou perto de mim Oi pastor Lucinho Eu sou divorciada Falei oi Eu sou casado Ué Então agora a pessoa Vai se definir Pela situação Conjugal dela Tem tanta coisa Pra você falar Oi eu sou brasileiro Oi eu sou atleticano Oi eu sou homem Sou mulher Não A pessoa vai se definir Pelo episódio ruim Da vida dela Um rapaz Chegou perto de mim E falou Pastor oi Tudo bem Eu preciso te falar Com você Eu sou gay Tudo bem Eu sou hétero Então agora nós vamos Cumprimentar os outros Definindo pela nossa sexualidade Sabe o que é isso? Ele está pegando O pior momento da vida dele E ele está carregando A dor De Ai eu sou homossexual E isso é tudo É a minha luta É a minha guerra Então assim Ele não sabe o país Que ele mora Ele não lembra Que ele é filho De um homem Com outra mulher Ele não lembra Que ele tem sonhos É só a homossexualidade dele Que vem e cega ele assim Cega Quem sabe você está vivendo Hoje uma situação Escuta o que eu vou falar Onde você Tem todo o direito De assumir a posição de vítima Porque você está sendo injustiçado Mesmo Mas não assuma Porque Deus Não se move Pelo vitimismo Deus se move Quando ele vê Pessoas Mais Que vencedores Escolha hoje Com a ajuda de Jesus Deixar a posição de vítima E viver totalmente Seu chamado Para ser Vitorioso O Senhor te chama hoje Para você ser o vitorioso Uma vitoriosa Vocês estão olhando Para uma pessoa aqui Gente Que eu Muitas pessoas me conhecem E falam assim Lucinho Você é muito engraçado Você Tem uma risada De pica-pau Lucinho Você Brinca muito Lucinho Você é meio Irreverente Eu tinha vergonha De ser assim Eu tinha vergonha De ser o Lucinho Que eu sou hoje Quando eu era mais novo Tantas coisas Aconteceram na minha vida Que eu resolvi Assumir uma identidade De tadinho Para ver se as pessoas Gostavam de mim Mas com o tempo Jesus foi me mostrando Assim Filho Eu te fiz maluquinho Eu te fiz doido Eu te dei essa risada Pode enfiar um terno em você Que você vai continuar Sendo a mesma Gente Eu posso pregar de sunga Eu posso pregar de Saia De escocês Não importa Eu descobri hoje Que Deus gosta do Lucinho Como ele é Ah isso é libertador É libertador Porque você para De tentar Bater a meta De satisfação De todo mundo Você fala Ó quem gosta de mim Beijo Quem não gosta Outro beijo E eu estou indo para frente Porque eu sou mais que vencedor É isso que me define É isso que me faz levantar Amanhã de manhã Ei você que está me assistindo Dizendo Como eu vou levantar Amanhã de manhã Pastor Você não sabe o quadro O cenário Que me aguarda Ah é Então eu vou te dar o telefone Dessa mãe Da filha que se suicidou Para você ligar para ela Liga você para mim E essa mãe Vai ter que levantar amanhã E o que eu vou dizer para ela Eu vou dizer para essa mulher Mulher se levante Você fez o que você pôde Por essa menina E você não perdeu Sua identidade De mais que vencedor Ah mas eu fui uma péssima mãe Não foi Eu sei toda a história Não foi Ah mas a culpa Você é mais que vencedor Ah mas Você é mais que vencedor Ah mas nada mostra Você é mais que vencedora Eu sou mais que vencedor Em Cristo Nós podemos vencer E largar Essa posição de vítima Você é mais que vencedor Agora Eu sou que vencedor